Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi ampliado o número de bolsas para a residência médica em 2014. No total vão ser 6.400 vagas. E ainda, leiloada a parte da BR-163 que corta o Mato Grosso do Sul. O trecho tem cerca de 850 quilômetros, vai ser duplicado em 5 anos e corresponde a quase toda a extensão da rodovia no estado. Estas e outras notícias você vai ouvir daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!